Música Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensãos e vitórias Nas maiores lutas É dentro da forralha ardente Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por mais um programa entrando na sua casa Abençoando a sua família Nós que fazemos o Ministério da Igreja Deus é Espírito Aqui em Fortaleza Temos sempre essa alegria de final de semana Aos domingos, nesse horário Nós estamos aqui para abençoar você, sua casa Sua família Orando Principalmente diante dessa situação que estamos passando Mas a Igreja O papel da Igreja é orar um pelos outros Orar pela família Que precisa do nosso apoio De quem perdeu o suzento querido É muito difícil Orar pelas nossas autoridades também Para Deus dar sabedoria Para administrar Porque só sabe a dificuldade Quem está na frente Quem está na frente em grupo Seja na Igreja Não é fácil para nós pastores Porque nós ficamos nessa dificuldade Igreja abre, fecha Irmão vai, irmão vem, irmão fica com medo Nós temos que ter uma palavra para a Igreja Uma palavra de ânimo Uma palavra de perseverança Uma palavra de amor Tanto é que hoje Era o dia da nossa ceia Aliás, ontem Nós colocamos para hoje em dois horários Nós temos que ser agora pela manhã Oito horas da manhã E temos às dezoito horas Nossas igrejas nos bairros Aqueles irmãos que quiserem Eles podem celebrar a seia pela manhã E à noite Quem não quiser faz só à noite Mas com os cuidados Que está tendo a legislação De aglomeração De muita gente Então a gente sabe do que estamos passando Mas estamos aqui para orar E pedir a Deus Para Deus abençoar E agradecendo a sua audiência Os irmãos do interior Lá em Chilô Os irmãos lá do Chilô Nos assistem, viu Paulinho? Em nome de Jesus E agora também o nosso irmão Que não me recordo não Pelo lá em Beberibe Que está nos assistindo também Eu vou colocar o seu nome aqui Nós estamos orando Pessoal do Beberibe Pessoal de Cascavel Pessoal de Aracati Enfim Pessoal do norte do estado Lá em Sobral Nós temos audiência também Deus nos abençoe Paracuru também Onde tem uma porta Da Igreja Deus é Espírito Nós estamos orando Pelas pessoas Abençoando Dando uma palavra de ânimo Baseado na palavra de Deus Que diz No mundo tem as aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Esse é o ensinamento Do Senhor Jesus E aqui está o programa Paz do Senhor Com esse objetivo Com esse plano Em nome de Jesus Tá bom? Nós estamos aqui Na localidade De Beira do Rio Em um projeto Da nossa igreja IED de Sobral Que está sob a coordenação Do nosso irmão Pastor Odilardo E a pastora Célia E este projeto Que vocês estão vendo É um projeto Que Deus colocou No coração dele Para trabalhar com jovens Em estado de risco E este terreno Ele é muito grande Já tem duas casas Ele tem muitas Muitas plantas Muitas árvores Frutíferas Como a cerola Ata E graviola E outras mais Nós vamos perguntar Ao nosso amado pastor Qual é a sua perspectiva Desse projeto Pastor? Pastor Paulo A gente pretende Com certeza De ter muitas recuperações Aqui de jovens De pessoas que Hoje estão vivendo Uma vida com dificuldades Devidas drogas Muitas vezes Caminhos errados Que eles tomaram No decorrer da vida E a gente luta Para recuperar E a tendência Da gente aqui É criar esse projeto Para que eles possam Daqui trabalharem E saírem daqui Com alguma formação Saindo daqui Com alguma profissionalização Entendendo que A vida Ela pode ser feita melhor A gente pode viver melhor Às vezes não precisa A gente ter muito A gente precisa ter amor Ter carinho Ter respeito E viver com a sociedade Viver tranquilo Com a sociedade Amém Graças a Deus Isto realmente É um projeto maravilhoso Inclusive também Pastor Tem o projeto Da prefeitura Que o senhor me falou Que pode ser Ele pode Botar aqui Um criador De galinha Por exemplo E juntamente Com o apoio Da prefeitura Ele conseguir produzir E a prefeitura Participar Da compra É uma luta É uma luta que a gente Pretende ter aqui Logo que nós tivermos Os jovens Já escolhidos Para esse trabalho Com fé em Deus Acho que vai dar tudo certo E a gente tem um grande projeto Aqui Já eles tirando Da própria terra Que o sustenta Amém Vamos orar irmãos Para que Deus possa Abençoar esse projeto Nunca esqueça Na sua oração Coloque projeto Aqui Na beira do rio Deus abençoe Saudamos a todos Saudamos a todos Nossos amados irmãos Que abrem As suas portas Para que este programa Possa ser Uma benção Na sua vida Nós vamos hoje Falar um pouco Sobre a Rainha Esté Este livro de Esté Ele tem umas características Diferentes Porque ele não fala De Deus Ele não fala A palavra Deus E o cenário Deste livro aqui É que Assuero Um rei poderoso Que dominou A África A Ásia Praticamente 60% Naquele período Do mundo Ele agora Ele vai fazer Ele Fica decepcionado Com a sua rainha Chamada Avastir E ele resolve Ir em busca De uma outra rainha Que substituísse Avastir Porque Avastir O decepcionou E aí tem um rapaz Chamado Mardoqueu E tem uma sobrinha Muito bela Judia E Vai fazer parte Da selecionada Da seleção Para agradar o rei Resultado A Rainha Esté Termina sendo Agraciada Pela mão de Deus Naquele momento Essa história É uma história política Tal qual Estamos vivendo Hoje Estamos vendo Aí Que Há um levante Contra a igreja E não é da agora não A gente sabe A igreja Sempre foi perseguida Desde os dias de Estêvão Desde os dias Que quando O general Tito Invadiu Jerusalém E fez A grande A grande Dispersão Que a igreja Vem sendo perseguida E aqui Eu vou aproveitar Já ler Esse texto Para a gente Comentar um pouco Aqui no livro De Estê Capítulo 4 Versículo 15 Ele diz Então disse Estê Que tomasse a dizer Amadoqueu Vai Ajunta Todos os judeus Que se acharem Susã E jejuai Por mim E não comais Nem bebais Por três dias Nem de dia Nem de dois E eu E as minhas moças Também Assim jejuaremos E assim Irei Ter com o rei Ainda que não é Segunda lei Perecendo Pereço Então Amadoqueu Foi e fez Conforme Tudo quanto Estê Lhe ordenou O que acontece Neste texto É que Existia um rapaz Chamado Ramã E este rapaz Ele era Ele odiava o judeu E era o assessor Principal O assessor Do do rei Era o cara Da casa civil Aqui no Brasil É Aqui Judeu aqui Representa a igreja Representa a igreja O Ramã Representa A ação Comunista Que vem Desde Desde 1917 Na luta Para poder Dominar as nações Né E A rainha Esté Representa Exatamente A posição Daqueles E que Deus quer Que é a posição De estar na brecha Chorando Jejuando Pela igreja Família Família Porque era Família Irmãos É interessante Aqui Nesta história É que A rainha Esté Soube Que o Ramã Tinha descido Um decreto Para matar Todos os judeus E ela Já marcado o dado Tudo Inclusive Com o forno Tudo preparado Nas escondidas Exatamente É o que acontece É o que acontece No cenário mundial Os comunistas Entrando devagar Inclusive Até Eu vi Esta semana Até mandei Para o senhor Uma bandeira Comunista Na cidade De Carapicuíba Em São Paulo Uma bandeira Da China Erguida lá Mas tem muitos Em muitas casas Inclusive A gente é que não sabe Mas que A pessoa também tem direito O bom da democracia Também tem direito Se quer botar a bandeira Que ele quer botar Na casa dele É problema dele Que ele gosta Agora Que na realidade Quanto a perseguição E quanto o fracasso E a derrota Foi o que aconteceu Mas só aconteceu O que me chamou Atenção aqui Pastor 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 É Paulinho É que Só aconteceu O fracasso A derrota Dos inimigos Do povo de Deus Porque houve Uma atitude De fé Exato Aqui da igreja O que é que O que é que Esté disse Mandou dizer Para Maroqueu Quando Maroqueu Informou Maroqueu Era realmente Como se Era o seu Chigma Era o pai Como chamamos hoje Padrasto Então O que acontece Quando tomou conhecimento Aí ele disse Olha Vocês voltam Diz para Maroqueu Que jejum Com todos os povos Todos os judeus Que estão Que se acharam em Suzana Que já era naquela cidade Pela capital Que vocês jejum Porque eu Com minhas moças Aqui vamos jejum A dia e noite Por esses três dias E eu vou E eu vou Me apresentar Ao rei Embora ele não tenha Me chamado Porque existe um dito Que a mulher Se o rei não levantava Você não levantasse Para que pudesse Atendê-lo Ou seja Ali Automaticamente Podia até ser Morta Você morra Porque ela estava passando Mas ele tinha que dar o sinal Para receber Aquela rainha E foi o que aconteceu Realmente ele deu o sinal E ela aproximou E contou Toda a história Toda a história Depois Porque houve uma ação De uma mulher Eu acho interessante Aqui Porque Deus usa Quem quer E a coragem É a coragem Porque ao entrar Na presença do rei Sem ser Preconcedido A ideia de entrar Era o rei Era morto Ela já riscou a vida Para começar Ela riscou a vida Pelo povo Deus Eu cito O exemplo De Davi Toda a vida Que o povo Se levanta Contra o povo de Deus Deus já entra Já tem uma providência Quando o povo Se levantaram Contra os filhos de Deus Se levantaram Contra o povo Contra o povo de Deus Então Deus já tinha Preparado Davi E Davi foi lá E mostrou Tomou uma atitude Uma ação de fé Porque era um homem corajoso Deus já tinha preparado Aquele jovem Que ia para aquela ação E realmente Teve a vitória Do povo de Deus De toda a descrição De todo fracasso É interessante Pastor A gente observar Que em toda a história Deus é soberano Deus é dono de tudo Mas Para que se realizem Os planos dele Ele faz a parte dele A gente tem que fazer A nossa parte A igreja Ela não pode A igreja E pode ficar Em berço esplêndido Porque Deus vai fazer Não Não pode ficar Em berço esplêndido Não Tem que ficar Na luta Na brecha Eu acho Pastor Que é o tempo Que a igreja Está agora De orar E jejuar E tomar Atitude de fé Qual é a atitude De fé Alguém pode falar Vamos para a rua Gritar Nós começamos Com a oração Veja só A oração É a base Estava lá o povo Reunido lá Com Davi Aí chegava Quem é que vai Enfrentar o Filisteu Quem vai enfrentar O gigante Quem vai enfrentar Davi Primeiro Davi não chamou De gigante Ele chamou De circunciso Esse circunciso Que está Ameaçando Ele tinha tanta coragem Que nem respeitou A estatura do cara Exatamente Porque o homem Com fé e com coragem Com o homem Com determinação É a mesma coisa A estatura também Ali ela estava com fé Com coragem Com o jejum E a oração Com o que tinha coragem Então aqui hoje O Brasil Que a igreja Inclusive está tomando Essa atitude Quando nós temos coragem Que está falando Isso aqui É uma atitude Que a igreja está orando Que está realmente Tomando essa atitude Contra o mal Contra o pecado Contra a mentira Que tem se levantado Muitos contra a família Às vezes nós que Temos uma constituição Bonita A constituição do Brasil É uma constituição Realmente Perfeita Dentro da democracia Quando diz que O culto É inviolável A igreja é intocável Ninguém pode perturbar Um culto Aquilo ali Quando foi aprovado Nós fizemos muitas festas Pastores Muita alegria Porque olha Nós agora vamos estar Na igreja tranquilo Que a gente pode louvar a Deus Aí eu começo A perguntar agora Como é que pode Ah mas em nome da vida Porque a vida Sim Jesus é a vida Nós estamos orando Pela vida Nós estamos orando Pela vida Para as pessoas Se converterem E não queremos Ser perturbados Nós queremos servir Olha Qualquer um Que se levanta Contra a igreja Contra o povo de Deus É fracasso Derrotado É exemplo É exemplo De Herodes É exemplo De faraó Deixa meu povo Me servir A igreja Quer servir O senhor Faraó Veja Eu não estou falando Algumas pessoas Estão me ouvindo Muitos já conhecem A palavra Faraó De tanto perseguir A igreja Foi destruição total Herodes Morreu comido De bicho Porque não deu glória A Deus Querido E nós temos aqui Um exemplo Pastor Ben Aqui em 1917 Quando foi feita A estátua de Lênin Ele disse Que em 100 anos O evangelho Seria esquecido A igreja Se dissolveria E o leninismo Seria a bandeira Do mundo 100 anos depois Da data Em que ele falou A casa Onde nasceu E se criou Lênin Transformou-se Na SBB mundial Que é A sociedade bíblica Mundial Comprou a casa dele Sem saber que era dele E fez Uma imprensa bíblica Fazendo bíblias Para o mundo todo E ninguém sabia Então o cara Diz que O evangelho Seria dissolvido E em 100 anos A casa dele Já passou a ser Uma imprensa bíblica Portanto ninguém Pode se levantar Contra a igreja Porque Deus Sabe realmente O que faz E outra coisa Todos que se levantam Contra a obra de Deus Com certeza A gente sente Porque nós sabemos Da derrota Do fracasso Da destruição Que as pessoas Chegam a esse ponto Mas deixo aqui Uma palavra A nossos irmãos No lugar de odiarmos Vamos amar Vamos orar Vamos perdoar Vamos tomar Atitude de fé Em nome de Jesus Orando para que Deus Abençoe Deus salve Porque o apóstolo Paulo É um perseguidor Vamos fazer Por exemplo A igreja precisa tomar Uma posição Cristã Se a igreja vai para a rua Como querem fazer Passar Não é uma posição Cristã O que foi Que o grande Luther King Fez Pastor Luther King Eu considero Como o maior herói Evangelico Dos últimos 300 anos Por que? Porque ele lutou No silêncio Nunca Tocou no canivete E hoje O negro Pode ler Pode fazer Universidade Pode estudar Dirigir Tudo em função Do Luther King Tudo em função dele Luther King Eu gosto Da frase Aproxime dele Você não sabe Talvez alguém não saiba Qual foi essa frase dele A minha preocupação Não O Bíblian Essa aí é outra O Bíblian perguntou Para ele Como é que eu faço Para evangelizar Os negros Como é que eu faço O Bíblian Um grande evangelista Passou para Jesus O ano passado E ele perguntou Ele disse Aproxime deles Aproxime deles Aí ele disse Pois então pronto Você está sendo convidado Para ser diretor Da minha campanha Quando ele botou Como diretor da campanha O outro diretor Que era um branco Que não gostava Disse Você agora sujou a campanha Entregou o cargo Mas Luther King Assumiu E ficaram amigos Até a sua morte Quer dizer Então É a aproximação Das pessoas É amar as pessoas É perdoar as pessoas Se você tem alguém Que está com algum problema Perdoe Ore Aproxime dele É a bênção O Luther King disse Uma frase Que até hoje Ela ecoa pelo mundo Que a preocupação Ele disse Que a minha preocupação Não era O grito Dos poderosos Não era o alarde Daqueles que podiam Ele disse Que a preocupação Dele Era o silêncio Dos que conheciam A verdade Então a igreja Não pode estar Ficar calado É concordar Então a igreja Está em ação Nós estamos orando E com certeza Irmãos A vitória É do povo De Deus Amém As portas do inferno Jamais Prevalecerão Contra a igreja Desde que a igreja Entenda bem Se as portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja É porque tem uma luta E só não prevalece Porque é uma luta Então nós temos que estar Nesta luta Nesta consciência Mas não é a luta De matar É a luta da oração A luta do perdão E a intercessão Que é principalmente Da determinação E da vontade Da vontade Deus abençoe A paz do Senhor A todos os amados irmãos Bom dia a você Que está nos assistindo No nosso programa A paz no seu lar Todos os domingos Levando uma mensagem Para você Com os nossos pastores Pastor presidente Francisco De Assis de Oliveira Eu sou o pastor Albani Mesquita Do campo De Itaitinga Ceará Ali no bairro Parque Dom Pedro Avenida C 765 E estamos também Ali no Jabuti Canto Verde A rua Santa Helena Levando sempre Uma mensagem De Deus Para você Então que Deus Abençoe você Que Deus Abençoe suas vidas Suas famílias Em nome Do Senhor Jesus Amém Sou o evangelista José Maria Pastor da igreja Evangelica Deus é Espírito Em Maranguá Nós estamos Vizinhos Ao estádio De futebol Morazão E fazemos Neste momento Um convite Para você Se fazer presente Na nossa igreja E em meio Esta pandemia Estas dificuldades Estamos enfrentando A igreja Está de plantão Orando por você Por sua família Você pode Entrar em contato Conosco Pelo telefone 85 986 17 38 29 Estamos de plantão Orando por você Pela sua família No nome de Jesus Meu Deus Esta é a minha oração Agora Agora Senhor A minha atitude De fé É orar por esta pessoa Que está precisando De um milagre Deus Tu és o Deus De milagres Tu és o Senhor Que não mudou Tu és o mesmo De ontem De hoje E eternamente E em teu nome Senhor Nós repreendemos Essa doença Desse corpo Desta irmã Deste homem Desta mulher Amém Deus Em nome de Jesus Cristo Pela atitude De fé Nós também Intercedemos Por esse que está Sofrendo Angustiado Porque quem sabe Perdeu seu pai Ou sua mãe Ou filho Ou um parente E agora Eu digo O opressor Que está Tentando oprimir Em nome de Jesus Eu repreendo Em nome de Jesus Receba meu irmão Uma palavra de ano De ânimo De renovo De vontade De viver De trabalhar Porque o Senhor Jesus Cristo Te ama E abençoa Senhor A nação brasileira A nossas autoridades Abençoa Senhor Meu Deus Os pastores Que nós possamos Despertar a igreja Com a palavra Com a tua palavra Com a tua palavra Animando aquele Que está desanimado Que está sem força Que acha que Até Deus Não está resolvido Mas aqui Senhor É minha oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Derrama do teu Espírito Santo Sobre esta casa Envia o Consolador Senhor Envia o renovo A vontade A paz Paz de Espírito A gente está De volta Com boas novas A verdade é esta Queremos profetizar Pela fé Que esta semana Tudo vai melhorar Acredite irmão Acredite Vai ficar bom Para você Deus é conosco Amém Pai e Senhor E aguardamos você Visitando uma das igrejas Deus é Espírito Está aí nosso Whatsapp Coloca aí nosso Whatsapp Viu irmão Para pessoas Quem quiser ligar para mim Estou à disposição Em nome de Jesus Também Ouça pela Rádio Moriá 24 horas no ar Pelo nosso aplicativo Rede Moriá de Rádio Rede Moriá de Fortaleza Rádio Moriá de Aracati Rádio IEL de Pernambuco São os que estão levando A palavra de Deus Tá bom? A paz do Senhor Para todos Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de bênçãos e vitórias Nas maiores lutas É dentro da formada Tente É dentro da formada Campecional São os que está trabalhando A Harvard